Vamos lá, esse é meu vídeo mais importante no canal em muito tempo, e vai ser bem pessoal também. É sobre o futuro desse canal, então se você curte o meu trabalho, peço que assista com bastante carinho. Eu criei esse canal aqui em 2015, sim, faz muito tempo. Para os padrões de internet, pelo menos, eu acho muito tempo. E a minha vida mudou pra caramba nesses últimos cinco anos. Eu mudei de faculdade, de profissão, passei por diferentes empregos, mas esse canal aqui sempre continuou fazendo parte da minha vida. Mesmo em alguns hiatos, onde eu ficava um tempão sem postar vídeo, né, coisas da vida, eu nunca deixei isso totalmente de lado. Porque a real é que eu amo produzir conteúdo sobre videogame, e profissionalmente falando, não tem nada que me satisfaça da mesma forma. Eu penso que há momento pra tudo nessa vida. Eu passei um bom tempo aí, anos, trabalhando com outras coisas, e levando o canal como algo secundário, como eu podia. Foi importante e necessário, principalmente pro meu crescimento pessoal e profissional. Até porque, quem não sabe, eu sou da área de comunicação, né? Então é interessante você ter uma vivência em diferentes áreas, diferentes empregos, porque, acima, antes dos games, eu sou um comunicador. Só que agora eu sinto que chegou o momento de arriscar e correr atrás daquilo que eu acredito, do que eu sonho e do que eu realmente amo fazer. Eu criei todo um suspensezinho aqui pra capturar a atenção de vocês, porque a real é que eu trago boas notícias. Eu saí do meu emprego e vou me dedicar 100% a esse canal aqui, lives e produção de conteúdo de games na internet, de forma geral. É um recomeço pra mim, e eu convido vocês a fazer parte disso. Vamos então para as novidades. Vocês me pediam mais vídeos, né? Então toma! Serão pelo menos 3 vídeos por semana, podendo ser até mais. Eu não quero me prender tanto nos dias e horários, porque acho que isso varia da pauta, né? Mas a ideia é postar aí na segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Como eu falei, pode mudar, pode variar, então tenha em mente isso. Serão vídeos de opinião sobre a indústria, análise de jogos, dicas, recomendações. É o conteúdo que vocês já conhecem, que já acompanham, só que maior e melhor. E as lives também vão continuar, em uma frequência muito maior, só que agora, em outra casa. A partir de agora, elas vão acontecer somente na Twitch. Vai ser de segunda a sábado, sempre à noite, podendo de vez em quando rolar a tarde também. Eu ainda não tenho um horário fixo, porque eu preciso testar o que fica melhor pra mim, e principalmente pra vocês. Mas a princípio vai ser sempre à noite, a partir ali das 19 horas. Um dia pode começar às 19, 20 horas, no outro pode começar mais tarde, às 10, vai ser à noite. E como eu falei, primeiro eu vou testar. E vai ter live hoje, a minha estreia de fato lá na Twitch. Já segue lá, twitch.tv.xcarpenedo. O link também tá na descrição pra facilitar a vida de vocês. Lá eu vou jogar lançamentos, os single players que eu tô curtindo no momento, multiplayer com a galera, também revisitando alguns clássicos. Vai ser bem massa. E não vai ser só gameplay, eu também quero trazer coberturas de eventos e bate-papos com convidados. Sempre naquela pegada bastante interativa e descontraída. Inclusive, a tão prometida maratona de Halo vai acontecer lá e começa já essa semana, que é onde eu vou jogar todos os games da saga, do começo ao fim, na ordem, já aquecendo para o Halo Infinite. Mas, Carpenedo, por que a Twitch? É uma plataforma bem melhor para lives. Tanto pra mim, como criador, quanto pra vocês e espectadores. Pelos recursos que ela oferece. E também pela monetização. Mas as lives vão ficar gravadas? Vocês sabem que nas lives eu tento sempre trazer bastante conteúdo e informação. Até pra quem vê depois como se fosse um gameplay gravado ou escuta como um podcast. Isso vai continuar. Mas eu decidi upar todas essas minhas lives da Twitch em um outro canal. Um canal novo que eu criei agora só pra isso. Que é o Lives do Carpenedo. Então ele vai ser realmente um repositório das lives. Vai ser só pra isso. Porque eu acho que fica melhor dessa maneira. Fica mais organizado dividindo os vídeos e lives em dois canais diferentes. O link desse novo canal tá aí na descrição. Se inscrevam lá também. Só que agora, trazendo pra um papo mais realista, eu tenho que confessar que o que eu tô fazendo é dar um passo arriscado. Financeiramente falando, é um caminho incerto. É por isso que eu vou precisar da ajuda de vocês pra esse projeto ter continuidade. Por mais que eu ame produzir conteúdo sobre videogames na internet, não é algo lá sempre muito fácil de monetizar. Por isso, eu trago algumas formas de vocês me ajudarem. Pra quem quiser e pra quem puder. Eu liberei a assinatura de membro aqui no YouTube. Que é uma forma de você contribuir com um valor bem baixo mensalmente. E é claro que aí teremos recompensas exclusivas. Entre elas, um grupo exclusivo no Discord. Menção ao seu nome no final dos vídeos, como forma de agradecimento. E também acesso antecipado ao meu conteúdo, sempre que possível. Se você quer ajudar, é só clicar ao lado do botão de se inscrever. Como eu falei, é um valor mensal bem baixo, então peço que considere de coração. E como eu tô começando na Twitch agora, eu ainda não consigo monetizar por lá. Mas é uma questão de tempo. Em breve vai rolar lá também uma assinatura mensal paga e recompensas pra isso. Vão ser todas as mesmas recompensas aqui do YouTube. E mais algumas específicas daquela plataforma que eu consigo fazer só por lá. A vantagem é que na Twitch dá pra se inscrever utilizando a assinatura do Amazon Prime. Que muita gente acredita que já tem. E quem não tem, tem várias outras vantagens pra assinar. Assim que eu bater os requisitos pra me tornar um afiliado e assim conseguir monetizar, eu aviso vocês. E eu já adianto que, se a gente bater 75 membros ou subs, vai rolar um podcast desse canal. Ele vai ser disponibilizado pra todo mundo, não só quem apoia financeiramente. Só que os membros e subs vão ter acesso a ele antes. A ideia é trazer temas gerais sobre os videogames ou algum jogo em específico. Só que com a vantagem de, por ser um podcast, a gente tem mais tempo pra falar. Então dá pra trazer discussões ainda mais aprofundadas. Também ter em mente de trazer alguns convidados. Vai ser bem massa. Eu quero disponibilizar ele tanto nesse canal aqui no YouTube, quanto no Spotify, Google Podcasts, todas as plataformas aí. Agora eu acho que é importante ser novamente bem transparente com vocês. Eu tenho uma grana guardada pra me manter por um tempo. E eu vou tentar fazer esse projeto se tornar rentável até ela acabar. Se não der certo, paciência. Aí eu procuro um emprego de novo e deixo o canal novamente como algo secundário. Só que, é claro que não é algo que eu queira fazer. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor nesses vídeos e lives. Trazer sempre um conteúdo bem feito e relevante, que é o que vocês merecem. Só que, mesmo assim, é difícil monetizar esse tipo de coisa. Eu tento trazer um conteúdo mais aprofundado, mais maduro sobre os videogames. E não é lá o tipo de coisa que mais faz sucesso no YouTube. Pra sobreviver só de visualizações monetizadas no YouTube, eu precisaria fazer números muito grandes de visualizações. O que é realmente muito difícil de fazer com esse tipo de conteúdo. Então eu realmente preciso da ajuda de vocês, que é a minha comunidade. Desde o compartilhamento dos vídeos, que já faz uma baita diferença, até as inscrições pagas. Mas assim, eu tô muito empolgado com esse meu recomeço. Eu sei que não é fácil, mas é algo que eu amo fazer e eu vou fazer com toda a garra, toda a disciplina, toda a coragem que eu tiver. Eu sempre digo pra vocês que eu me orgulho muito do meu público. E é sério isso. Se não fosse por vocês, por essa galera que me acompanha, por essa comunidade que a gente construiu no passar dos anos. Se eu não fosse por esse povo, eu já teria largado o canal há muito tempo. Eu já perdi as contas de quantas conversas legais eu já tive, de pessoas que eu encontrei, de amigos que eu cultivei no passar desses anos. Galera que me acompanha desde 2015 e 2016 e que até hoje eu troco ideia quase que diariamente. No fim das contas, isso é o que mais significa pra mim. Não é soltar um vídeo e ver lá ele bombando de visualizações somente. É claro que a gente gosta disso, não posso mentir. Só que quando eu leio os comentários, quando eu vejo as contribuições de vocês, quando a gente troca ideia na live, aí traz esse caráter humano que é o que me impulsiona. É um tipo de realização que não tem dinheiro que pague, de verdade. Mas é claro que a gente ainda precisa do dinheiro pra sobreviver, né? Então, espero que vocês gostem do que vem aí pela frente. E vem bastante coisa. Conto com a ajuda de vocês e agradeço do fundo do meu coração por todo mundo que tem acompanhado e ajudado até aqui. Lembrando então, me segue lá na Twitch que hoje mesmo vai ter live por lá. É twitch.tv barra x carpenedo. Link na descrição. Se inscreve também no novo canal que eu criei só pras lives. E aproveita que você já tá aí nesse lance de se inscrever, de clicar nos botões. Abre aí a descrição que tem o meu Instagram, tem o meu Twitter, as minhas redes sociais. Me segue por lá que eu tenho estado bem ativo lá e vou estar ainda mais. E é uma forma de ter um contato ainda mais próximo, ainda mais pessoal com vocês. E também compartilhar algumas coisas de antemão como prévias. Então é isso. Muito obrigado e até mais.